Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada aqui sobre a criação de filtros no Google Planilhas, tá? A gente vai começar bem do zero, mostrando como que você aplica um filtro, quais são as condições que você precisa para ter este filtro criado, né, e para conseguir aplicar da forma correta. E além disso, a gente vai passar algumas dicas e truques aqui, também falando sobre filtros. A gente vai falar, inclusive, nessa aula, em como que você consegue criar uma visualização de filtro, mesmo na planilha que você não tem acesso, então você não consegue editar, você só consegue visualizar, e aí você consegue criar uma espécie de filtro temporário para você conseguir ver, sem afetar a visualização de outros usuários. É uma aula bem completa, então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. E é importante reforçar que aqui a gente também fala sobre LibreOffice, Calc, Google Planilhas, Excel e Lucan Studio, tá? Então vamos lá para a aula. É extremamente importante que vocês aprendam sobre os filtros, justamente por essa questão que eu falei para vocês, da visualização e também de muitas vezes você não ter acesso à planilha e precisar criar um filtro temporário. Então você precisa ter uma visualização para filtrar melhor aqueles dados, numa base, às vezes, infinitamente melhor do que essa, e isso vai te ajudar muito. E agora a gente vai aqui as formas de como você faz um filtro. Você não precisa aqui selecionar toda a sua base de dados ou selecionar somente os cabeçalhos. Se eu escolher aqui qualquer célula da minha tabela e criar um filtro, ele já vai colocar automaticamente nos títulos, porque ele já identificou aquilo como cabeçalho. E aí você pode fazer isso de duas formas. Vindo aqui na opção Dados e aí você aperta em Criar um Filtro e automaticamente ele já coloca um funil ao lado de cada célula aqui da sua tabela no Google Sheets, ou se for o caso, você vai vir aqui lá no canto direito, tá? Aqui vai ter essa opção de filtro. Então esse botãozinho aqui onde tem esse funil, você também consegue aplicar. Então eu vou deixar qualquer célula selecionada, dou um clique aqui e rapidinho ele já coloca um filtro para a gente. E a mesma coisa se você precisar fazer a remoção desse filtro. Aqui do lado temos visualizações de filtros e é porque a gente vai começar a criar alguns e você consegue deixar inclusive eles salvos para aplicá-lo depois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver como que funciona o filtro aqui dentro do Google Planilhas. Eu fiz um ajuste aqui na nossa tabela e eu quero que vocês reparem essas opções. Quando eu clico aqui em Setor, por exemplo, a gente tem aqui esse pop-up que ele abriu. Então a gente consegue classificar de A a Z ou de Z a A e ele vai classificar por ordem alfabética. E é importante o seguinte, repara que ele não tem aqui uma visualização de filtro, né? A gente consegue fazer uma classificação com valores numéricos. Se eu venho aqui em produtividade, ele continua aparecendo de A a Z, mas aí no caso ele faz do maior para o menor e do menor para o maior. Se eu clicar aqui, por exemplo, de A a Z, ele vai pegar do menor valor até o maior valor. Mas tem uma coisa que é muito importante aqui vocês prestarem atenção. Quando a gente faz um filtro em uma coluna, automaticamente ele vai alterar os dados para as demais também, tá? Então se você colocar de A a Z, de Z a A, seja para valores numéricos ou seja para valores em texto, se você quer colocar realmente ordem alfabética, ele vai alterar os valores adjacentes também. Uma outra opção aqui que é pouco explorada é como você faz um filtro por condição. Aqui a gente tem o padrão de filtrar por valores. Então se eu colocar aqui, por exemplo, setor, eu apago aqui logística e ADM, deixo só RH, eu tenho aqui o valor somente de RH. Só que além de filtrar por texto, você também pode fazer esse filtro com uma condição. Então eu clico aqui em filtrar por condição e você consegue escolher as mesmas opções que tem lá de formatação condicional. Então você pode colocar aqui um texto que contém e também para valores numéricos. Então vamos supor que eu quero que seja maior ou igual aqui e eu vou colocar 250. Depois que você coloca o 250, você aperta aqui em OK e todo mundo que for igual ou maior que 250 já vai ter esse filtro aplicado. E além disso, caso você tenha alguns valores pré-selecionados ou algumas marcações por qualquer motivo que seja, você também consegue fazer esse filtro através da cor da célula. Então repara que aqui eu tenho dois responsáveis, dois funcionários que estão com o plano de fundo em amarelo. Eu clico aqui em filtro, aperto em cor e aí você vai ter duas opções que são cor de preenchimento e cor do texto, tá? Nesse caso, o Google Planilhas faz a identificação automática de quais são as cores que estão lá. Então ele não vai retornar para você os valores pré-definidos. Ele vai aparecer aqui para você as cores que estão naquela coluna. No nosso caso, a gente tem um branco, que é o fundo padrão aqui do Google Planilhas e, é claro, o amarelo, que foi esse que a gente criou. Se você tiver alguma cor de texto diferente do padrão, ele também vai aparecer aqui para você fazer esse filtro. Isso é bom principalmente para você que usa formatação condicional e quer fazer um filtro baseado na cor que foi aplicado de acordo com aquela condição. Então, se eu coloco aqui amarelo, a gente já tem automaticamente as pessoas que estão com o fundo amarelo na célula. Fechou? Eu vou tirar aqui o nosso filtro. E aí tem outras coisas muito interessantes que você consegue fazer mexendo aqui com o filtro, que é o que a gente chama de visualização de filtro. Então, aqui do lado, já com o seu filtro aplicado, você pode criar uma nova visualização com o filtro ou salvar a sua visualização atual. Então, vamos supor que eu quero fazer aqui um filtro somente com RH. Então, eu vou clicar aqui em limpar, filtro somente o RH e a gente tem aqui essas informações. Eu quero salvar esse filtro para eu conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida, sem precisar fazer esse caminho aqui. Então, a gente vem aqui em visualização de filtros e eu vou aqui em criar nova visualização. Repara que ele já mudou aqui totalmente o nosso layout e agora ele ficou com o tema escuro nos arredores. E eu vou fazer agora exatamente igual eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou vir aqui em setor e eu vou apertar aqui em OK. Quando eu dou um OK, ele me retornou aqui somente os valores de RH. E agora a gente pode salvar esse filtro. Para isso, você vai ver que aqui no canto superior esquerdo vai ter uma opção escrito nome e filtro 1, porque é o seu primeiro filtro criado. Eu vou alterar aqui então para RH, dou um Enter e agora eu tenho esse novo filtro criado. Volto aqui e a gente já tem algumas opções, como por exemplo, o RH já aparece aqui com essa seleção. Você pode criar uma nova visualização, excluir, enfim. Eu vou somente sair da visualização. Ele retornou para o meu filtro padrão, onde a gente tinha feito que tinha somente o RH. Eu vou deixar tudo aqui normal. E tudo bem. Voltamos aqui a nossa tabela. Volto na opção de visualização de filtros. E quando eu dou um clique em RH, ele já coloca esse novo filtro aqui para a gente. Então, eu já tenho essa visualização. E aí você também pode criar um filtro temporário, caso você não tenha acesso para mexer naquela planilha e somente visualizar. Isso é muito comum em empresas em que compartilham, seja escala, sejam dados, resultados, enfim. Outras diversas pessoas e diversas equipes e você precisa se encontrar. E esse filtro temporário é justamente esse filtro que você faz aqui na visualização. Então, quando você aplica esse filtro, a tabela original não é alterada na visualização ali de quem está vendo. Então, você consegue salvar. Se você não quiser fazer por aqui, é só você vir aqui na guia dados. E depois de dados, você vai vir em visualização de filtros. E aí você consegue criar uma nova visualização com filtro. Lembrando que quando você faz essa alteração, não altera para as pessoas. E para finalizar aqui a nossa aula, eu vou ensinar como vocês colocam um botão de controle para esse filtro. E se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esse controle e também sobre filtros um pouco mais avançados no Google Perilhas, é só deixar aqui no comentário que a gente vai anotando as sugestões e fazendo aulas semelhantes. Mas aqui você pode colocar esse controle. Então, é só você vir aqui em dados novamente, já com o seu filtro aplicado. E você vai escolher a opção adicionar um controle de filtros. Então, ele vai ter ali um intervalo de dados e você precisa escolher qual que é a coluna que você quer fazer aquele filtro. Então, nós temos responsável setor, turno, código e produtividade. Eu vou querer fazer aqui, por exemplo, por turno. Então, eu escolho aqui turno e o nosso controle já está pronto. Isso aqui é mais se você quer deixar um visual de dashboard ou algo mais interessante na sua planilha. Se você quiser fazer alguma alteração, você consegue fazer aqui na guia personalizar, mas eu não vou mexer nela por enquanto. Fecho aqui, então, o meu controle de filtros. Eu vou só diminuir ele um pouquinho e vou arrastá-lo para a lateral da minha tabela. E a partir de agora, eu não tenho mais os filtros aqui aplicados no meu cabeçalho. E é só você trocar aqui de tudo e aí você escolhe somente o filtro que você quer. E aí você consegue aplicar também por condição, por valor. Fica a seu critério. Eu não uso muito porque o filtro tradicional já me ajuda bastante. Mas se você quer criar algo em específico para filtrar somente aquela coluna sem precisar aplicar por aqui, você pode adicionar também um botão de controle. E se você ficou aqui até o final, não esquece de dar uma verificada na descrição e no comentário fixado onde a gente tem um curso de Google Planilhas extremamente barato. E a gente também tem um cupom moleque do office para você ter 15% de desconto. E se você quiser conhecer uma nova ferramenta de trabalho que também permite a inserção de botões, mas também permite o uso com inteligência artificial e, além disso, a criação de controles e botões interativos dentro da sua planilha ou do dashboard, eu vou deixar uma sugestão que é um vídeo chamado rows.com, que é uma ferramenta que promete desbancar o Excel e o Google Sheets. Se essa aula te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.